E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre senha do processo. Então acompanha a nossa vinheta que eu já venho para falar um pouquinho sobre isso. Pois bem pessoal, senha do processo, que vem ser isso. Tem muito cliente que ele gosta de acompanhar o processo para obter informações, para ver o que está acontecendo lá e ficar perguntando para o advogado o que é uma juntada de certidão, o que é uma juntada de petição, o que significa aquela certidão X, Y, Z, esse tipo de coisa que é normal. Então assim, tem muito cliente que gosta disso. E esses dias eu achei engraçado porque eu recebi uma mensagem de uma cliente falando assim que ela tinha visto no andamento tal coisa e que ela tentou ver o processo e não conseguiu porque ela não tem a senha e que ela acha um absurdo ela não ter a senha de um processo que envolve o nome dela e que envolve documentações dela. Então eu expliquei para ela o que tinha que ser feito e resolvi fazer esse vídeo. O advogado, ele tem um token, que a maioria das vezes é esse aparelhinho aqui. Então ele tem um token, ele pluga isso, USB, digita a senha pessoal dele disso daqui e com isso daqui ele tem acesso aos processos, ao conteúdo dos processos, ele consegue fazer protocolo, enfim, ele consegue fazer diversas coisas. Então o advogado, ele não tem a senha daquele processo específico para passar para o cliente. Por quê? Porque ele acessa pelo token dele. Então quando você quer uma senha de um processo, você tem que pedir essa senha no cartório aonde esse processo tramita, onde esse processo se encontra. Daí você vai falar, ah, mas o fórum está fechado, como que eu vou conseguir essa senha? Daí você tem que pegar lá no site do Tribunal de Justiça o e-mail daquele cartório onde está o seu processo, mandar um e-mail para eles e falar, olha, eu sou a autora do processo conforme documento que segue anexo e eu gostaria de obter a senha de acesso ao processo. Então eles irão te mandar uma senha, né? Não é o advogado que tem que te passar essa senha, tá? É o cartório. Então você pede essa senha e o cartório vai te fornecer uma senha e você terá acesso ao seu processo. Se o fórum estivesse aberto, funcionando normalmente, basta ir até o balcão lá do cartório e falar, olha, eu sou a autora desse processo aqui, meu documento está aqui, eu queria a senha. E daí eles vão te dar uma senha, tá bom? Então senha do processo serve para isso e não cabe ao advogado te passar essa senha. É o cartório que passa, tá bom? Então um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.